E finalmente alguém de dentro da OpenAI com perfil técnico falou sobre a importância ou não de aprender a programar em 2025. E quem disse isso foi o Simon Sidor, que não é qualquer um. Ele está lá na OpenAI há oito anos, já trabalhou no Google, no Dropbox e é um cara que tem bastante experiência. Então, você deve absolutamente aprender a code. Uma skill que é a prêmio e continua a prêmio é a prêmio, que tem uma estrutura intelectual que pode break complicated problemas into pieces, e que pode não ser programar no futuro, mas programar é uma boa maneira de aprender a prêmio. Então, há outros tipos de domínios que você precisa pensar muito. Então, não deixe pessoas dizer que você não deve aprender a code.